Música 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 Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Meu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca do amor Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Meu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca do amor Ah, tem um amor que dá prazer e alegria Tem outro amor que faz a gente delirar Há quem diga que tem amor diferente Que amarra a gente pelo jeito de olhar Oi, quanto mais quente, mais fogoso É duvidoso, mais gostoso Bota a gente pra chorar Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Meu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca do amor Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Meu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca do amor Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Eu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca do amor Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Eu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca do amor Ah, tem um amor que dá prazer e alegria Tem outro amor que faz a gente delirar Há quem diga que tem amor diferente Que amar a gente pelo jeito de olhar Quanto mais quente, mais fogoso É duvidoso, mais gostoso Bota a gente pra chorar Diz pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Meu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca do amor Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Meu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca do amor